Hoje é um dia histórico aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, porque nós estamos, de fato e de direito, ampliando a acessibilidade para que a comunidade surda, na nossa cidade de Fortaleza, possa acompanhar todos os trabalhos nas sessões ordinárias, nas sessões solentes e nas audiências públicas, os trabalhos dos 43 vereadores. Agora nós temos os intérpretes na linguagem dos sinais, portanto em Libras, para garantir essa inclusão e essa acessibilidade.